Tô na pista de goque, arsenal de parafalto Só na vista do águia tá tudo normal O maciço pesando as piranha passa mal Cheio de ódio na veia pra matar alemão Eu quero que se foda esse exclusão Minha tropa tá pesada de ARB Com a tropa no palco fazendo barulho Ela tá jogando sutiã Cartão com rabo, tô comprando tudo Faço Versace, dou de gabanho Dentro da Volvo contando lucro Jás pesando vida de luxo Eu tô em outro patamar, os cria na contenção Com a Glock na cinta, cê tentando um balão Hoje é dia de baile, tem uns que no pop-on E na finalidade a noite é dos irmãos Tô na pista de goque, arsenal de parafalto Só na vista do águia tá tudo normal O maciço pesando as piranha passa mal Cheio de ódio na veia pra matar alemão Eu quero que se foda esse exclusão Minha tropa tá pesada de ARB Dentro da Volvo contando lucro Jás pesando vida de luxo Eu tô em outro patamar, os cria na contenção Com a Glock na cinta, cê tentando um balão Hoje é dia de baile, tem uns que no pop-on E na finalidade a noite é dos irmãos Tô na pista de goque, arsenal de parafalto Só na vista do águia tá tudo normal O maciço pesando as piranha passa mal Cheio de ódio na veia pra matar alemão Eu quero que se foda esse exclusão Minha tropa tá pesada de ARB Vídeo na tua parte deENT Com a Glock na czarta Iste se foda esse exclusão Minha tropa tá pesando as piranha Lê faiz Minha tropa tá pesando as piranha Minhael Minhau